Eu vou fazer para vocês, para vocês não, para o nosso almoço, uma moquequinha de ovo, certo gente? Com uma mão verde, ali eu já mostrei aqui, cozinhando, aqui os temperos que eu vou usar, mas eu não vou mostrar passo a passo para vocês, porque o que eu vou fazer mesmo para botar aí no canal, é uma mousse de caqui, quem gosta de caqui, daqui a pouco eu vou dar continuidade para vocês aí, certo? Esses temperos, vou fazer a moqueca de ovo e depois eu mostro para vocês como ficou a nossa moqueca para o almoço, porque ali tem feijão, ali tem arroz, ali tem um frango para o meu esposo, meu neto, e aí eu vou bater esses temperos aqui para fazer essa moqueca, viu pessoal? Então até lá, até já. Não está ficando a minha moquequinha de ovo, já botei aqui o mamão, que eu já freventei, já coloquei aqui, agora eu devo deixar secar bem, já botei o ovo, para botar aí o restante do tempero, para ficar bonitinho, bati os temperos aqui, bati tomate, cebola e pimentão no leite de coco. E agora já botei aqui junto com o mamão, que já estava picado e freventado, o ovo, vou deixar dar o ponto para botar o restante desse tempero. E aqui, gente, já está aqui separado, ó, 200 ml de leite em pó, uma caixa de creme de leite, uma caixa de leite condensado, um limão, água de limão, um limão. E aí agora eu vou abrir aqui, gente, para tirar esses caroços que tem dentro, para não bater com caroço, viu? Já volto para mostrar para vocês. A gelatina toda, já botei aqui um pacotinho de gelatina, aqui, três caquis, mais alto, mais alto, três caquis, uma lata de leite em pó, eita, nossa, uma lata, de 300 ml de leite em pó, não é uma lata não, gente, é de 300 ml, uma caixinha de leite condensado, de creme de leite, hoje eu estou toda atrapalhada, uma de leite condensado, bater tudo aqui, Vou botar uma água de um limão, viu, gente? Vou botar uma água de um limão, vou botar uma água de um limão, Estou parecendo a bólvora, olha como está a consistência, gente, eu vou botar a gelar, mas tarde eu volto, mostrando para vocês, para vocês verem, pessoal, que é uma sobremesa, Pronto, pessoal, vou botar aqui para gelar, depois eu volto mostrando para vocês, viu? Vou botar aqui para partir para vocês, nosso mousse aqui, olha, de caquilho, Acabei de tirar da geladeira, já almocei, então, vamos ver que ficou assim, gente, olha, ficou lindo e maravilhoso, Olha só, vou experimentar aqui, gente, para vocês verem, Muito bom, com a galícia, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente, Aqui é o nosso moussezinho que está aqui, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Ficou bonito, está muito bom, Ficou muito bom, gostoso, espero que vocês tenham gostado, Deixe seu like, compartilhe, deixe seu joinha, seu gostei, Tchau, pessoal, Deus abençoe a vida de vocês, fica com Deus!